Nas primeiras horas da manhã já tinha mais de mil pessoas em frente à central de matrículas. Pra não ter tumulto, tudo foi controlado por senha. Muita gente chegou de madrugada pra conseguir uma vaga. Tá uma filha enorme. Mas tá tudo certo. Tudo certo. Com a senha 172, Ana Caroline já sabia que ia ter que ter paciência. Agora imagine a Andresa, que pegou a 1172. Mas vale a pena esperar, porque pra Ana, por exemplo, a situação tá complicada. Com os filhos estudando longe de casa, a mãe tem trabalho dobrado. Eu tentei trazer pra perto de casa, aí eu perguei e cheguei na coordenadora. A coordenadora falou pra gente que não teria vaga pra eles. E mandou a gente vir pra cá pra poder matricular eles mais perto, porque eles ficam sem vaga. É, mas a maior parte dos pais responsáveis que está aqui hoje em busca de uma dessas vagas, perdeu o prazo de matrículas. E são 3.500 vagas remanescentes. Por isso, o movimento deve ser bastante intenso na central essa semana. A gente tem um público muito grande de pais que querem saber a designação dos EMEIs, né? Que são os CEINFs antigos, né? Então, a relação saiu dia 16 e os pais tem até o dia 25 pra estar indo no CEINF e fazer, no EMEI, fazer a matrícula. Frisando, então, que o prazo para os pais responsáveis que tiveram os filhos designados para as vagas em escolas de educação infantil tem que comparecer no local até sexta-feira. E em relação às demais vagas remanescentes, a central vai atender os responsáveis enquanto tiver demanda aqui no auditório da CEMED, que fica na Vila Margarida. E aí